O número que você ligou está fora de área ou desligado. Sucesso da aventura! Pra tocar em todos os paredores do Brasil! Foi assim! Três horas da manhã e você não me respondeu Mandei várias mensagens Liguei e não me atendeu Diz onde será que eu vou te buscar Desculpa se eu fiz algum que te fez chorar Perdoa Ao menos atende o celular Alô, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade Amor, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade É o queridinho dos paredões É o da aventura pra testar seus médios É pressão, papai É pressão, papai É pressão, papai Diz onde será que eu vou te buscar Desculpa se eu fiz algum que te fez chorar Alô, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade Amor, amor, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade E o chão cedei Jumorá de Uibaí Estorado É o da aventura Falando de amor Nunca desista dos seus sonhos Nunca perca a fé Como diz o ditado Quem trabalha, Deus ajuda Essa música é pra você Que tá ralando, que tá trabalhando E tenho certeza que uma hora vai chegar Hoje eu acordei com o pé direito Resolvi agradecer por cada feito Olha onde eu tô Deus é perfeito Tive medo, mas eu fui com medo mesmo Um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda está por vir Tô na minha vibe Numa boa, sei que vou chegar Porque é meu, ninguém pode tirar É, eu tô seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte Eu tô no orgulho, sabe como é Eu tô seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte O fogo corre Hoje eu acordei com o pé direito E resolvi agradecer por cada feito Olha onde eu tô, Deus é perfeito Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo Um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda está por vir Tô na minha vibe Tô na minha vibe Numa boa, sei que vou chegar Porque é meu, ninguém pode tirar É, eu tô seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte Eu tô no orgulho, sabe como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte Eu tô no orgulho, sabe como é Obrigado, meu Deus E o chancetejo, moral de Uibaí Estorado É o papo, é o da aventura Segura aqui, ó Me tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Nós perdemos entre monstros A nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Para que esse nosso egoísmo Para que esse nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será Será Só imaginação Só imaginação Será Será Que nada vai acontecer Será Que nada vai acontecer Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Vencer Oh 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 Briga pra quê, se é sem querer Quem é que vai nos proteger Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Eu e você Ai, morena Ei, paixão Mais um sucesso na aventura Já entrando na posição top 1 Se liga aqui, se liga aqui Meio terra de pedra de vista Um gado na fazenda e milhões na conta Amor de campeão de vaquejar Mas nada disso aí nem se compara A minha melhor conquista foi o amor de uma morena De cabelos longos, um metro e setenta Só quem tem uma sabe o que é ter sorte Melhor que ganhar na mega cena Morena, I love you Nada nessa vida é maior do que eu sinto Porto Morena, I love you Você chegou na minha vida Entrando na posição top 1 É a minha aventura A minha melhor conquista foi o amor de uma morena De cabelos longos, um metro e setenta Só quem tem uma sabe o que é ter sorte Melhor que ganhar na mega cena Morena, I love you Nada nessa vida é maior do que eu sinto Porto Morena, I love you Você chegou na minha vida Entrando na posição top 1 E o chance é desde o moral de Uibaí Estorado E assim A gente vai embalando corações É ao vivo, filho É o da aventura O queridinho dos paridões E assim E o tempo passa e a gente Vê as coisas de um jeito Tô diferente Eita, musicão da amor É impossível O quê? Que a magia seja a mesma Eternamente Eu quero Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Apiscando guardanapos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu Meu grande amor Os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor Minhas lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E o tempo passa E o tempo passa E o dia a dia Vai aos poucos se apagando A poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma Em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Eu vou Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança É viver nosso passado Apostar na esperança Para dizer o quê? Para dizer o quê? Pra dizer que eu Meu grande amor Os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro As lembranças ficam presas Na moldura de um retrato É o queridinho dos paredões É o Dan Ventura Regulando os médios Regulando os médios É o papo É o Dan Ventura Ao vivo E o chanceneis O moral de Uibaí Estourado Chama na farofa Vai Um cara normal E usar um boné pra trás E não gostar de roupa social Posso contar piada Mas não sei nenhuma frase de amor decorada Se a D.A. A Bussola já virou GPS O DVD O DVD um dia foi PHS Pra combinar com seu vestido Eu abro exceção Já tô na loja escolhendo Uma camisa de botão Onde você tava esse tempo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também Chama! Isso é o papi É o Teu Ventura O queridinho dos paredões Alô meus paredões de todo o Brasil Tamo junto Segura esses médios Segura os médios Se a D.A. Bussola já virou GPS O DVD um dia foi PHS Pra combinar com seus vestido Eu abro exceção Já tô na loja escolhendo Uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Foi você que me caiu também Ai, é o papi É o papi É o Teu Ventura E eu posto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra D no teu colar Mas eu não tô me achando E eu só te achei A cara do passeio Sempre que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Comer de coxinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo E eu posto um beijo Que você vai gostar Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do teu celular E você usando a letra D no teu colar Mas eu não tô me achando Eu só te achei A cara do passeio Que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Comer de coxinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha de geladeira cheia Comer de coxinha depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Quanto deu minha parte Fala que eu já passo pix Que já é tarde Já são quase 11h20 Na meia noite pra frente Existe a possibilidade Na minha ex ficar carente Do nada acendei a minha tela É ruim que eu vou perder Uma oportunidade dessa Por isso é que eu preciso Estar sempre disponível Pra saudade dela Chama aí! Vai que ela bebe Hoje vem me procurar Vai que ela interpona E eu não tô pra liberar E vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Onde não pega a perda Chama! É o BAP É o BAP É a da aventura É o queridinho dos paredões Segura o médio Segura o médio Vai que ela bebe Hoje vem me procurar Vai que ela interpona E eu não tô pra liberar E vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Onde não pega celular Vai que ela bebe Hoje vem me procurar Vai que ela interpona E eu não tô pra liberar Vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Onde não pega celular Vou deixar o aviso aqui, toda quinta-feira agora tem o ensaio do D'Aventura Todo mundo ligadinho que logo, logo vão estar divulgando D'Aventura e convidados É o papo, é o papo, é o D'Aventura E essa vai pros casais apaixonados Tá com o pau, menino Pra que fingir que sofre Sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado O que eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você Te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor E sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim por quê? Estou no deserto Estou no deserto Estou no deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz 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 Sempre que eu respiro é por você Se te amar me faz sofrer Se te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Me livrar de tanto amor É o seguinte, seguinte Vamos fazer uma tomada do Batista, bora O véio do violão Dá o tom aí, dá o tom aí Gosto de madrugada, vai Madrugada A cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olha a rua Na minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia A penumbra Desce na solidão Você é a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixo no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chama Chama papai Estou uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Que está me amando Cuida um pouco De mim Me ama Alô Toninho do Jega Um abraço Aresvaldo também Aresvaldo Paixão Aquilo presença Puxa mais uma Puxa mais uma Chama meu teclado Eita meu Jesus Agora sim Minha boca tá seca Cadê a cerveja Será que eu vou ter que pedir cerveja Se eu falo é Tem cerveja aí Tá gelada Misericórdia Olha a aventura Pra te ver Pela primeira vez Eu tremo e todo Uma coisa toma conta Do meu coração Esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Dessa paixão Não durmo direito vai E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo E calar tua boca bonita Com um beijamento Quem sabe canta comigo vai Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Chama Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao tempo Pra poder um pouco te ver É o Dan Ventura É o Papi É o Papi O queridinho dos paredões Pra testar os médios Testar os médios Alô som, alô som aos médios Repertório novo atualizado E ao vivo É o Dan Ventura Assim ó Quem pensou Que eu só Te queria Por uma noite A pena E nada mais Se enganou Pois o amor De nós dois Provou valer a pena E digo mais Se você Nada Em certeza Eu não tenho Uma dúvida A mais Figurar na minha mão Esqueça Seu passado Já ficou Pra trás Nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Nem nunca mais Eu vou te Fazer Muito feliz Como você Me faz E nunca mais Vontade de falar Não sei se eu posso falar Posso falar Amigada Posso Faz isso Ai que delícia Uma série Ai meu Deus E o chão E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Se você Gostoso Eu vou sofrer Nem tu vai Nunca mais Eu vou te Fazer Muito feliz Como você Me faz Nunca mais Chama Chama Nunca mais Eu vou sofrer Nem tu vai Chama Nunca mais E eu vou te Fazer Muito feliz Como você Me faz Sucesso Sucesso Do meu amigo Vicinho Toque 10 Agora na pegada Tãozinho Na pegada Do pap Na farofa Com cerveja Mas eu nunca Pensei Que eu ia encontrar O amor Da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei O amor Pra ficar Além de linda Ela é vaqueia A gente se ama Não tem besteira Essa praia Não tem mar Mas tem areia E agora é só correr Já tem uma batisteira Vaqueiro Nada Porra E aí E aí Essa morena Me encantou Derrubou O gado E me derrubou Vaquejada Só dá Eu e você Eu e você Chama aí Vai Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou A vaquejada Só dá Eu e você Eu e você É o papi É o papi Toda aventura Ao vivo E gostoso E o chancetez O moral de Uibaí Estourado Já pensei Eu ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar Além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Não tem besteira Nessa praia Não tem mar Mas tem areia Agora é só correr Vem até a esteira Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Como é que é? Essa morena Me encantou Deu um bocado E me derrubou Vaquejada Só dá Eu e você Eu e você E aí? Essa morena Me encantou Deu um bocado E me derrubou Vaquejada Só dá Eu e você Eu e você Chama na rocha Vem pro papo Vem Ai 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 É o queridinho Dos paredões É o do aventura Repertório novo E ao vivo O mais importante é isso Se vai Vixe Maria Ô veinho Puxa aquela farofa Da guitarrinha Aquele negocinho Molhozinho Do arrocha Ó rapaz Ó foi aí Essa é aquela música Pra tocar na boleia Do caminhão Meu filho Música do caminhoneiro Eita Vou puxar Segura o coração Tira os dedos das mãos E não me entregue E não me entregue A solidão Meu mel Porque Eu preciso De você Mas lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer De tantas coisas Sem ter Você É um pedaço Onde me Meu mel Não diga adeus Eu tenho Eu tenho Tanto medo De ficar Sem o teu Amor E pra sempre Ser um ser Só Não 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 Sai Ronaldinho Gaúcho Tá aí Ronaldinho Gaúcho Ô meu ídolo Eu enlouqueço De vez Vai cantar comigo hoje Vai Chega mais Pra eu olhar No seu olhar E pedir Mais uma vez Meu mel Não Diga Adeus Eu tenho Tanto Tenho medo De ficar Sem o teu Amor E pra sempre Ser um ser Só Tô Chegando assim É uma aventura É ao vivo Ao vivo é mais gostoso Vem pra cá Vem pra cá gente Próximo 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.